Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre educação socioemocional. Você já ouviu falar sobre esse termo? Educação socioemocional está relacionada com o desenvolvimento de habilidades como autoconhecimento, gestão das emoções, autoestima, confiança, comunicação e resiliência. A educação socioemocional pode ser praticada individualmente por meio de trilhas, jornadas e mentorias para ajudar no desenvolvimento pessoal, profissional e tornar pessoas verdadeiramente mais felizes no trabalho e na vida. E tudo isso é muito importante, já que colaboradores mais felizes e engajados são de 12% a 20% mais produtivos, segundo o estudo conduzido pela Universidade de Warwick. Pensando nessas questões que rodeiam o tema da educação socioemocional e até mesmo para desmistificá-los, nós recebemos duas pessoas que são especialistas na área. Cecília Ivaniski Oliveira e Flávia Falgeres. Ambas são fundadoras da Learn to Fly, uma plataforma especializada em mentoria e autoconhecimento. Meninas, sejam muito bem-vindas ao InsiderCast. Obrigada, Cleiton. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cleiton. Exatamente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Que legal. Esse tema sobre autoconhecimento sempre me fascina e eu acho que eu vou aprender muito com vocês hoje. Muito obrigado novamente por estar nos convites. E, como sempre, nós temos duas pessoas especiais aqui. A primeira é a Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara, tudo bem? Está muito frio por aí ou o frio já passou? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Olha, o frio foi embora. Dizem que a gente está num final de semana que veio, né? De um final de semana, comecinho. Semana de veranico. Teremos, assim, uma temperatura amena, agradável. Nesses primeiros dias da semana, mas depois também teremos os dias mais frios dos últimos tempos, né? Então, vamos ver como é que vai ser. E, ai, da minha sinusite, senão eu vou gravar de novo de boina. Outro InsiderCast. Mas eu quero saber como está lá em Oz. Fábio Oliveira, você tirou hoje o terno. Para quem não está nos vendo, está só nos ouvindo. Hoje o Fábio está legantérrimo de terno. Como é que vai, Fábio Oliveira? Quais as novidades do mundo de Oz? Seja bem-vindo. Obrigado, Bá, nossa rainha da podosfera brasileira. Obrigado pela apresentação. Olha, tirei esse terno aqui. Está um pouco de frio aqui na região. Está cheirando um pouco de pó, viu? Brincadeira, está nada. Gente, eu estou muito feliz com a presença das nossas convidadas. Tenho certeza que a gente vai aprender muito no episódio de hoje. E, sem mais delongas, eu já quero fazer a primeira pergunta para elas. Para a gente, primeiro, construir a base desse programa, que é o que é a educação socioemocional. E por que vocês se apaixonaram por esse tema? Revela para a gente aqui no Insidercast. Quer que eu comece, Cissa? Vai, Flá, começa. Então, vamos lá. A vida é um pouco mais simples do que a gente imagina, né? Vou contar um pouquinho de mim e como é que a gente chega no socioemocional. Eu nasci em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Fui criada só pela minha mãe, que é uma professora universitária, né? Lá no interior e fui para a escola. A única coisa que minha mãe deu na vida foi educação. E, graças a Deus, ela me deu educação. Mas, se vocês pensarem bem, o que a gente aprendeu na escola? A gente aprendeu matemática, a gente aprendeu química, não é? Física, que eu não coloco muito em ação na vida. Mas, quando a gente foi se jogar na vida adulta, tinha um monte de outras coisas que a gente também precisava aprender, né? Além dessas competências. Essas competências que a gente está falando aqui, de planejamento, de foco, atenção, química, física, são consideradas competências cognitivas, tá? Que são competências mais funcionais. Mas e aquelas socioemocionais? E a competência de você conseguir regular, lidar com essas emoções? E a competência de você liderar as pessoas? E a competência de você trabalhar em equipe? Alguém aqui aprendeu na escola? A gente não, nem eu nem assisto. A gente aprendeu na vida, né? Então, nem eu nem assisto, a gente teve QI, nem a gente tinha dinheiro e tal, mas a gente tinha algumas coisas, como coragem, a gente foi crescendo na resiliência e tudo isso. E a gente foi tendo uma carreira executiva e assista de empreendedora, e quando a gente se juntou, a gente falou, como é que a gente vai ensinar os novos jovens e os adultos brasileiros? O que a gente vai retribuir? E a gente falou, ninguém está ensinando isso. Como é que eu aumento minha resiliência? Como é que eu trabalho minha empatia? Como é que eu viro um melhor líder? E isso são as competências socioemocionais. São competências emocionais, que é como eu me relaciono comigo mesmo e com o mundo, e competências sociais, que é como é que eu construo meus relacionamentos, né? Para ter relacionamentos felizes, para ter relacionamentos produtivos e tudo isso. É muito simples, só que a gente não aprendeu na escola, e existem técnicas do dia a dia que ensinam a gente a fazer isso e a se desenvolver. E eu também tenho uma história muito parecida com a da Flá, né? Eu também fui criada só pela minha mãe. E educação, acho que a gente se uniu, eu e a Flá trabalhamos juntas no corporativo, e mais para frente acho que a gente se juntou, porque a educação foi o maior legado que as nossas mães nos deixaram, e para nós foi a porta para uma mobilidade social num país tão heterogêneo quanto o Brasil, né? Que vem daí a nossa ligação com a educação, né? No fim, foi o legado que a gente teve, que para a gente foi a porta para um monte de coisa que pouquíssimas pessoas têm acesso no Brasil, infelizmente. Então, as habilidades socio... A educação, para a gente, teve um papel importante, e as habilidades socioemocionais mais ainda, né? Porque não é só com a educação formal que a gente conseguiu conquistar tudo que a gente tem e até onde a gente chegou, enfim. Então, nós somos apaixonadas pelo tema, de fato. Ah, dá para ver a paixão do olhar de vocês quando vocês falam sobre o tema, sobre a história de vocês. A gente vai saber um pouquinho mais dessa história ao longo do episódio. Fica aqui até uma curiosidade. Minha avó é de sertãozinho, a hora que você falou. Fiquei até uma emoção. Já temos um vínculo afetivo aqui com a cidade. Bom, meninas, eu queria falar agora para vocês. Vou começar com a Ceci, então. Já que a gente começou a outra resposta com a Fla, agora eu vou começar com a Ceci. A gente sabe que a educação socioemocional é uma excelente ferramenta de autodesenvolvimento e que, consequentemente, traz mais satisfação e felicidade no trabalho. Mas quais são os outros benefícios? Eu queria que vocês explicassem para quem está ouvindo a gente. Na verdade, o autodesenvolvimento não traz só satisfação e felicidade no trabalho. Ele traz na vida como um todo. Então, você se conhecer melhor, se desenvolver, você melhora as suas relações, sua forma de se comunicar, seu propósito no mundo. E por muito tempo, eu vou contar uma coisa muito curiosa e que para a gente é muito importante. Por muito tempo, a psicologia estudou muitos estados negativos do cérebro, sempre. Então, depressão, ansiedade, tristeza. Só que acontece que o nosso cérebro é configurado para ele ser mais produtivo nos estados positivos, de felicidade, bem-estar, otimismo. E de uns anos para cá, a psicologia tem feito todo esse movimento e estudado muitos efeitos no nosso cérebro das emoções positivas, o que a gente chama de benefícios da felicidade. Então, você me perguntar desses outros benefícios é muito legal porque é um assunto muito novo e aumenta os nossos centros de aprendizagem, ajuda a organizar informações novas, expande a nossa capacidade analítica, a gente fica mais criativo, mais aberto a novas ideias. Expande o nosso campo de visão periférica. Então, assim, tem inúmeros benefícios, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional e benefícios comprovados. Então, a gente vê hoje todo um campo da psicologia sendo revolucionado pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, pela felicidade, pelo bem-estar, pelo senso de propósito, o que para a gente é muito motivador, muito legal. Meninas, só uma curiosidade também, né? Estava falando com a Bárbara aqui, o meu pai é de Pontal, da cidade vizinha, Sertãozinho. Isso aqui está ficando uma conversa de primos. Que legal, né? Você falou Sertãozinho, eu falei, mas a cidade é familiar, né? Eu fui perguntar aqui e falaram, não, é Pontal, é do lado. Meninas, vocês falaram dos benefícios e eu acredito que realmente as habilidades socioemocionais, elas são para todos, né? Até pelo leque de infinitas possibilidades que vocês trouxeram para a gente. Assim, as habilidades que a gente usou em desafios passados não necessariamente serão as habilidades que a gente vai usar nos próximos desafios. E partindo desse princípio, vocês acreditam que é importante manter essa melhoria contínua dessas habilidades? Pode ir, Tita. Vai lá. Com certeza. Não só porque o mundo está mudando muito e muito rápido, mas também porque todo mundo sempre tem alguma coisa para aprimorar. E tem uma outra coisa muito legal que a gente estudou muito, vem estudando muito, que é sobre a questão da neuroplasticidade. Antigamente, eu achava que o nosso cérebro atingia o auge da neuroplasticidade com 15 anos de idade e depois não mudava mais, era inflexível, né? E hoje a gente vê que aquela velha desculpa de tipo eu sou velho, não vou mais mudar, vou ser assim para a vida inteira, não cola mais. Porque hoje a gente vê que com todos esses estudos que a neurociência vem fazendo, o nosso cérebro é maleável ao longo da vida inteira e a gente pode mudar e a gente pode aprender. E não só vai ser sempre muito necessário, porque, enfim, o futuro... Hoje, todos os nossos jovens hoje, eles vão ter profissões que não foram nem inventadas ainda, então o mundo está mudando muito rápido, mas também isso é possível durante a vida inteira. Então essa é uma perspectiva que para a gente também é super legal porque traz uma visão nova na área de educação, na área de psicologia, que a gente acredita muito. Eu até vou complementar, tem uma coisa super legal, né? Quando você vai olhar em Stanford, em outras universidades, você vai ver que eles estão revolucionando o conceito de educação. Eles não acreditam que daqui a 20 anos a gente vá mais para a faculdade, ficar quatro anos e estudar engenharia e nunca mais voltar para estudar. Então eles falam que vai ter uma revolução e que agora o aprendizado vai ser um long life learning. Então olha que louco, você vai ser aceito em uma faculdade, vai ficar dois anos, vai aprender algumas coisas, vai voltar para o mercado de trabalho, depois volta e estuda outras coisas, porque quem disse que a gente precisa ficar, às vezes, quatro anos estudando e depois nunca mais estudar? E a outra coisa que você trouxe, Cleiton, que é muito legal, é o seguinte. Se você for pensar em habilidades técnicas, então, eu sei engenharia civil, eu sei física, isso tudo está andando em uma velocidade muito grande. Então essas competências e habilidades técnicas, muitas vezes elas estão virando velhas, elas não vão ser usadas. Mas as habilidades socioemocionais, que é a grande foco da educação do futuro, por quê? Porque o que é uma habilidade socioemocional? Por exemplo, solução de problemas. Você concorda que você pode ser engenheiro, desenvolvedor, cozinheiro, ou marqueteiro, e você vai ter que aprender a fazer solução de problemas? Então, solução de conflitos, que é uma competência social, que é quando o negócio encrenque, você vai ter que soltar. Então, você vê que hoje a educação está cada vez mais preocupada em dar competências e treinar as competências socioemocionais. Porque melhorar relacionamento, você vai ter que fazer o tempo todo. Então, hoje tem até uma coisa que é assim, não importa, e eu vou contar mais uma coisa para vocês muito legal. Eu não sei se vocês sabem, mas as projeções dizem que os nossos filhos terão pelo menos cinco carreiras e doze empregos. Quer dizer, eles vão mudar. A gente não vivia isso nas gerações passadas. Tinha uma carreira e ficava a vida inteira. A gente já está começando a viver isso, não é? Nossos filhos vão estar aprendendo e reaprendendo o tempo todo. Então, o que vai ficar a competência socioemocional? Eu estou adorando esse episódio. Eu estou aprendendo tanto com vocês aqui. E que prova, mais uma vez aqui no InsiderCast, que a gente sempre está falando sobre isso, o aprendizado contínuo. E essa possibilidade de a gente estar se reinventando a cada dia. Dentro do nosso processo mesmo profissional, e até mesmo de vida. E falando um pouco sobre isso, a gente queria entrar em um ponto importante, que é os mentores. Muita gente não sabe o que é, mas todo mundo já teve vários mentores na vida. A começar pelos nossos próprios pais. Eu já tive vários mentores, continuo buscando, tendo vários mesmo mentores para a minha vida, em várias caixinhas ali da minha vida e da minha profissão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse tema, mentores, e por que é importante participar do processo de mentoria. Para que serve um mentor? Só para desmistificar aqui para os nossos insiders. Vai lá, Flá. Eu vou começar explicando, depois a Cícia fala dos benefícios, né? Mas eu vou começar explicando uma coisa que já causa uma confusão. Flávia, mas qual é a diferença entre mentor, coach e tutor? Tá? Então, eu vou começar pelo começo. Tutor é aquele que vai te ensinando os conhecimentos técnicos. Então, por exemplo, um médico, quando ele está lá na faculdade de medicina, ele normalmente tem um tutor, que é com esse tutor que ele vai passando as visitas no hospital. Então, esse tutor vai conversando e vai passando, discutindo os cases e tem habilidade técnica. Então, quando você chama um professor para dar aula de matemática para o seu filho, ou você dá aula de matemática, você está tutorando alguém. Ok? Coach é outra coisa. É uma pessoa que não necessariamente tem experiência na sua área, ou tem os mesmos valores, ou tem afinidade de vida com você, mas essa pessoa foi treinada, existem cursos de coach, a usar ferramentas da psicologia. E quando você está, por exemplo, sei lá, numa transição de carreira, alguma coisa, você quer fazer uma coisa mais, eu vou até chamar mais, um pouco mais curta, mais, um pouquinho mais de ação, nesse sentido, você pode ir no coach e ele te ajuda a fazer uma reflexão naquele momento. Mas ele não necessariamente tem a experiência de vida para te ajudar. Você está entendendo? Ele tem a experiência para aplicar aquelas ferramentas. O que é o mentor? Primeiro que todos podem ser um mentor. Nós somos todos mentores. E fomos muito mentorados, como você falou, Fábio. O que é o mentor? É uma pessoa que tem alguma experiência de vida, como todos nós temos, nossos pais tiveram, nossos tios, que conversam com a gente em momentos difíceis, em escolhas, naquela coisa que você está numa dúvida. Então, primeiro que, assim, mentoria, não é uma coisa de todo dia. Ah, eu vou ficar conversando com ele por outro lado. Não é isso. É aquela pessoa. Então, se vocês voltarem na história de vocês, todos vocês tiveram um tio ou uma tia, uma professora, alguém que você admirava e que você foi conversar. E que você não foi todo resolvido. Então, mentoria, e é uma história de vida que você vai criando com a pessoa. Porque você não está querendo resolver. Muitas vezes você está querendo falar, gente, mas eu não estou feliz. Será que eu escolhi a carreira certa? Será que eu estou fazendo isso direito? Será que eu estou me respeitando? Então, a mentoria é baseada não numa profissionalização, mas numa disponibilização da pessoa de dividir a experiência de vida com você, e como é bom, às vezes, a gente escutar alguém que já passou por aquilo, trocar ideias e te fazer perguntas que te façam pensar. É, e não tem momento certo para isso, né? Na verdade, a vida inteira você vai ter desafios novos. Você vai estar em momentos de vida, de carreira, você vai ter questões pessoais, você vai ter questões profissionais. Então, quando buscar a mentoria, não tem um momento certo. A verdade é que mentor é para a vida inteira. E a cada momento da vida, a gente precisa de um mentor diferente, que traga novos olhares, mentorias diferentes, porque também existem diferentes tipos de mentoria. Então, a gente realmente acredita que isso é um processo que nos acompanha para a vida inteira, e a troca de ideias, troca de experiências, é uma coisa que vai acrescentar na vida da gente a vida inteira, independente do desafio que a gente tenha. Eu vou até dar um exemplo para vocês, bem básico. É engraçado que, até um certo ponto da vida, eu era mentora, eu gosto muito de mentorar jovens, né? Porque vai me enriquecendo também, e você vai aprendendo a falar, você se comunica melhor, você vai aprendendo a tocar em assuntos difíceis. Então, tem todo um monte de benefícios para os mentores, né? Que é como lidar com aquela conversa. Mas, a partir do momento que eu tive filhas, e eu fui ficando mais velha, eu comecei a ganhar muitas mentoradas mulheres. Que é assim, Flávia, será que eu vou sobreviver? Eu estou com medo de virar mãe e profissional. O que eu faço com o filho, entendeu? E foi engraçado que, dependendo do ciclo e do momento de vida, você vai ganhando mentores diferentes. Meninas, eu até me empolguei aqui. Apareci ou desapareci? Apareci ou desapareci? Porque mentoria é um assunto que eu gosto muito. A gente sempre comenta aqui nos episódios, Insidercast nasceu também por causa de um processo de mentoria. Fábio, em determinados momentos, foi meu mentor de, tipo, não vem para o mundo corporativo, não, que eu estou saindo. Vamos para o mundo do empreendedorismo. Clayton foi meu mentor várias e várias vezes, em vários momentos também da vida. E é muito isso que vocês trouxeram aqui, né? Mentoria não é muita receitinha de bolo, né? A cada momento da vida, a gente precisa de um mentor para determinado assunto, para determinada coisa. E, às vezes, não só um, vários, né? Às vezes, como a Flá estava falando, a gente se torna mãe, né? As mulheres se tornam mães. Precisa de uma mentoria da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia, para o que eu faço agora? Que caminho que eu tomo? E, ao mesmo tempo, essa mesma mulher precisa de uma mentoria de carreira. Por exemplo, o que eu vou fazer agora com um filho pequeno? Será que dá para conciliar tudo? Como eu faço isso, né? Mas eu queria entender de vocês, mesmo não tendo uma receita certa para começar, qual seria o primeiro passo para dar nessa escolha, tanto de mentorias, como de jornadas, como de trilhas? O que a gente faz quando a gente se vê perdido no mundo? Qual caminho é o mais correto para a gente seguir? Cissa, bom, eu vou falar sobre solidão, eu vou falar sobre o insight que levou eu e a Cissa a conversar. Quando a gente se reuniu lá, no fim de 2016, qual era o insight, né? Qual era a questão? Quando a gente começou a trabalhar, há muitos anos atrás, a gente tinha uma impressão de que os nossos chefes tinham mais tempo para a gente. Eu não sei se vocês têm essa impressão, vocês são muito mais jovens, mas que eles eram um pouco nossos mentores, né, Bá? Como o Fábio foi para você, como o Cleiton, quer dizer, tem essa disponibilidade. E a gente tinha uma hipótese que faz uns 15 anos que as coisas se aceleraram tanto que aí as pessoas começaram a ficar mais sozinhas. E tem uma confusão muito grande entre protagonismo e solidão, né? Porque eu sempre falo assim, gente, eu fui muito protagonista da minha vida, mas eu nunca fui sozinha. Então, a primeira coisa que a gente foi estudar é o que faz o autodesenvolvimento de uma pessoa. E aí a Cissa traz isso super forte. Tem a linha do autoconhecimento, que é o pensar nos meus talentos, no que eu não aceito, nos meus sonhos, aquelas coisas que a gente carrega dentro de nós. Tem os mentores. O que é o mentor? É trocar um a um nessa conversa. E tem um terceiro eixo, que é super importante, que é a nossa rede de apoio, que são as pessoas que às vezes a gente não dá muita bola, que é a nossa família, que é aquele amigo que manda a gente ler um livro e a gente lê. Aquele que quando a gente está de joelhos abraça a gente. Então, o que tem aqui? Tem você olhar para você e pensar o que me faz feliz? E feliz está ligado a sucesso. Os estudos mostram que não é sucesso que deixa as pessoas felizes. São as pessoas felizes que têm sucesso. E sucesso também não é dinheiro só. Sucesso é na vida, é nas suas relações. É sucesso no estudo, é no estudo, no trabalho. É sucesso como cidadão. É sucesso nas suas relações familiares. Então, o que acontece? Tudo isso tem o lado do autoconhecimento, que é você entender o que você gosta, o que te faz brilhar na vida. E são as suas relações, tanto de mentoria quanto de rede de apoio. Meninas, sensacional o que vocês estão falando. Assim, eu sou master coach, tá? Então, quando a Cris Mofi da FSB me trouxe o tema de vocês, eu achei sensacional. Eu falei, não, eu vou ter que falar com os meus sócios primeiro, até para não atropilar, mas eu já sabia que eu ia trazer vocês de alguma maneira. Foi muito legal quando vocês falaram a diferença entre tutor, coach e mentor, porque, assim, realmente a gente precisa de muitos mentores. E o coach, ele tem um papel muito fundamental. É claro que o mercado, ele ficou meio bagunçado nos últimos anos, né? Contando um pouquinho aqui da minha história, eu saí do mercado ali logo em 2016, 2017, porque eu vi que estava começando a ficar bagunçado, e eu já estudava coach há muitos anos, e eu fiquei meio decepcionado, né? E esse processo de você ficar sozinho, de você se conhecer, cara, é um pouco triste, mas também, às vezes, é necessário. E hoje eu sou muito feliz por ter passado esse tempo um pouco sozinho, refletindo. A Bárbara me ajudou também nesse período. Foi sensacional, né? A sua fala sobre dinheiro também é muito legal, porque, assim, eu tenho uma frase pra mim que é o seguinte, dinheiro é a riqueza mais pobre que existe. É importante ter dinheiro, sim, mas o dinheiro, ele não pode ser régua de felicidade, ele não pode ser régua de sucesso. Porque a gente conhece tanta gente que tem dinheiro, mas quando você olha pras outras áreas da vida dessas pessoas, elas não têm praticamente nada, que fica difícil você falar, poxa, aquela pessoa ali, ela tem sucesso. Na verdade, ela só tem dinheiro, infelizmente, em alguns casos. Então, é muito legal esse tema, assim. Eu também acho muito legal vocês terem passado por cargos de liderança, terem vivenciado experiências em várias multinacionais e perceberem essa questão do autoconhecimento, do controle emocional, e como isso impacta a vida de várias pessoas, e como isso também impacta a felicidade dessas pessoas. E eu queria falar um pouco da Learning to Fly agora, que nasceu dessa ideia de vocês democratizarem o conhecimento. Então, por favor, contem um pouquinho mais sobre a empresa de vocês, que eu acho que vai ser de grande auxílio para várias pessoas que vão nos assistir e nos ouvir no Insidercast. Quando a gente fala de democratizar, eu acho que veio muito dessa coisa de, tanto eu quanto a Fla, a gente passou por cargos em multinacionais, e a gente sempre teve acesso a esse tipo de conteúdo. Mas a verdade é que, especialmente no Brasil, qualquer coisa que seja voltada a autodesenvolvimento profissional ou pessoal, é mais caro, é mais elitista, não é todo mundo que tem acesso. E nós tivemos o privilégio de ter participado de organizações que pagavam esse acesso para a gente, mas a gente sabe que isso é exceção. Então, foi dentro desse cenário, pensando um pouco na nossa trajetória, o que trouxe a gente até aqui, que nos motivou a desenvolver tudo isso e a querer viabilizar isso para um monte de jovem, para um monte de gente, para todo mundo, na verdade, que queira se desenvolver, mas que não tem esse acesso, não tem o acesso que a gente teve através de alguma organização que pagou para a gente. Então, a Learn to Fly nasceu dessa ideia de levar isso para todo mundo. E aí, quando a gente pensa em democratizar, obviamente, a gente pensou no digital, porque é o que viabiliza hoje acesso ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, principalmente. Então, a gente sempre se preocupou, desde o começo, a desenvolver isso de forma digital e ter uma linguagem muito acessível, pegar todo esse conteúdo complicado, complexo, muitas vezes, e a gente se aprofunda muito, a gente pesquisa muito, com parcerias com outras universidades, trazer isso de uma forma que, a Flávia fala, do menino em Sertãozinho, do eu tenho parentes em Mirassol, na Bahia, enfim, pegar pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, que possam entender e que possam, de fato, se aproveitar desse conteúdo numa linguagem muito acessível, que tudo seja muito fácil. Então, quando a gente fala em democratizar, não é só um preço justo, não é só através do acesso digital, mas é em tudo. Tudo que a gente faz, a gente pensa na acessibilidade como um todo. quer falar o quê? E aí, eu vou falar, não, eu só vou falar o que a gente faz, né? Então, dentro do sonho de democratizar, a gente tem, vamos simplificar, a gente tem dois produtos. Um produto é a mentoria, é a gente achar, ou você pode ser mentor com a gente, que a gente vai adorar, ou é a gente achar um mentor ideal para você. E a gente tem todos os algoritmos por trás, não é, né? Achar um mentor para você, dentro dos seus objetivos hoje, quer dizer, alguém que te dê a mão e vá fazendo essa reflexão com você. E o outro produto é, são as trilhas de autoconhecimento, que é você mesmo se inscrever e falar, não, eu quero aprender sobre esse tal de mentalidade de crescimento, growth mindset, coisa chique, mas o que é isso, né? E a gente pega e cria uma trilha com pequenas atividades lá, de dois a três minutos, que você vai fazendo, aí tem um quiz, aí tem uma pesquisinha, aí tem um vídeo, e você não precisa ler um livro, cada vez que você quer aprender uma coisa nova. Você pode ir fazendo essa trilha, e aí você aprende, e treina, e começa a colocar em prática essas competências socioemocionais. Agora chegou um momento muito aguardado aqui no InsiderCast, que é a pergunta coringa. A dinâmica é a seguinte, meninas, vocês escolhem o número de um a dez, e a gente tem aqui vários temas para fazer uma surpresa para vocês, fazer uma pergunta surpresa relacionada a algum hobby, alguma viagem, um livro, vocês poderiam escolher um número? Pode ser números diferentes, vocês duas, não precisa ser o mesmo número, se vocês preferirem. Oito, nove, número oito, um livro que mais marcou você na sua vida, e número nove, uma viagem, que tenha marcado também muito assim a sua vida, a sua experiência, e se vocês puderem fazer um link com o tema de hoje, do episódio, vai ser legal. Bom, eu li o livro da felicidade de Harvard, e eu enlouqueci, e foi daí que tudo começou também, eu fiquei maluca quando eu descobri que na verdade tudo o que a gente, tudo o que a felicidade nos possibilitava, e foi daí que a gente começou a pirar em cima da Learn to Fly, e começou a desenvolver um monte de coisa, então, esse livro me marcou, eu tenho ele até hoje todo rabiscado, todo grifado, consulto, é quase um livro de bolso para mim. Me chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard de Ser Feliz, exatamente. E uma viagem, amigo, a minha vida é uma viagem, eu não sei nem explicar, eu nasci em Sertãozinho, com sete anos eu fui morar em Natal, com quinze anos eu voltei para São Paulo, daí eu fui morar na França, aí eu morei na Espanha, aí agora eu estou voltando daqui a quinze dias para os Estados Unidos, então foram as viagens da minha vida, a minha vida é uma viagem e tem tudo a ver com sócio emocional, porque quando eu saí de Sertãozinho, era uma menina super tímida, falava porta e verde, aí cheguei com sete anos em Natal, mãe e pai, entendeu? Aí voltei, quando eu falava mãe e pai, eu danço bem em forró, aí você volta para São Paulo, então eu acho que é uma das prioridades da minha vida, eu amo viajar, eu amo conhecer gente nova, eu amo novas ideias, mas eu tive que me abrir, porque você tem que se abrir, você tem que perder a vergonha, você tem que falar que não sabe, você tem que ser curioso, e tem tudo a ver, então eu só sou o que eu sou hoje, eu acho, eu acho mesmo que em 1978 a minha mãe me levou para Natal e eu chorei muito com saudade da minha avó, mas ali eu entendi que eu tinha que falar oi para as pessoas, e que eu tinha que descobrir o lado bom de tudo, então as viagens são janelas para a vida. Meninas, agora eu vou continuar um pouco nesse tema de o que a Flá já respondeu um pouquinho aqui nessa última pergunta, mas é sobre os desafios, chegou a hora da gente tirar o crachá de vocês, de Learn to Fly, para que vocês se apresentem aos insiders como Cissa e Flá. Queria saber de vocês quais foram os maiores desafios pessoais e profissionais, por isso que eu brinquei com a Flá, já contou um pouquinho essa coisa de ser viajada, vamos dizer assim, de conhecer muitas pessoas, a Flá é super comunicativa, acho que a explicação está aí também, vamos dizer, nessa humildade de se colocar no ponto de vamos conhecer todo mundo, vamos falar bom dia para todo mundo, vamos se conectar às pessoas, mas eu queria saber de vocês, a Cissa também falou aqui que já anda com o livrinho aqui debaixo do braço, do sujeito Harvard ser feliz, e eu queria saber um pouco mais, vocês já contaram aqui um pouquinho para a gente sobre o começo da Learn to Fly, queria saber como que vocês conheceram, quais foram os desafios até a gente chegar nessa gravação de hoje, daqui 15 dias o Flá vai pegar o avião, vai fazer mais uma viagem, Cissa, como que você vai ficar agora com a Flá longe, como que vai ficar a Learn to Fly, contem um pouco para a gente. Bom, na verdade assim, a Learn to Fly nasceu de um sonho de duas pessoas doidas, porque na verdade quando a gente fala de desafio foi desde o minuto 1, a gente tinha um sonho e é assim, nenhuma das duas tinha muito domínio sobre tecnologia, nenhum na verdade, de tecnologia ou psicologia, mas a gente tinha esse sonho, então, hoje a gente, muitas vezes a gente se olha e fala nossa, assim, que maluquice, né, mas olha onde a gente chegou, olha tudo que a gente construiu, a gente, obviamente, a gente teve desafios de tudo, né, desde a, de questões técnicas, operacionais, mas acho que o sonho para a gente foi sempre tão maior e tão mais forte que a gente nunca pensou muito nisso, a gente sempre foi corrida de obstáculos, né, e eu pessoalmente falando, assim, eu trabalhei no mundo corporativo alguns anos também, depois fui para o mundo para o empreendedorismo, me encontrei muito nesse universo, mas eu sempre tive um chamado para uma, para conseguir criar alguma coisa que pudesse ter um impacto social, que pudesse impactar a vida de outras pessoas, eu abri uma ONG uns anos atrás, antes até de ir para a minha outra empresa, e agora, de fato, eu acho que eu estou conseguindo concretizar um pouco esse sonho também com a Learn to Fly, de juntar as duas coisas, de juntar o empreendedorismo e de juntar o impacto que isso possa causar na vida de outras pessoas, então, foram muitos desafios, mas eu acho que eu e a Flávia a gente sempre foi tão ancorada no sonho que os desafios ficavam até pequenos, né, Flávia? Quer dizer, de vez em quando batia um cansaço. pelo amor de Deus, não vamos falar quem que a gente voa, a gente está learning to fly, entendeu? Exatamente. Tem uma coisa que vocês tocaram aí que eu queria falar, que é o seguinte, existe o mito dos 35 anos, eu não sei se vocês já escutaram falar nisso, eles vendem para vocês e para os mais jovens que se você chegar com 35 anos, com um emprego bom, com dinheiro, um carro, uma família, dois filhos e uma casa, uhul, não foi? Não é isso que a gente vende? Só que acontece o seguinte, às vezes você chega com 35 anos, você tem tudo isso e tem um vazio, né? Porque a vida não é só essa conquista material, né? Tem alguma coisa a mais ali. E aí eu acho que a história toda, comigo, com a Cissa, também passa por a gente ter conquistado esse mundo executivo, então eu fui CMO, diretora de marketing, fui CEO e tal, mas eu queria falar uma coisa engraçada para vocês, a utilidade marginal das minhas conquistas era cada vez menor, entendeu? Não valia mais a pena, assim, eu não sei explicar, mas eu acordava de manhã, eu sempre fui muito ligada em educação, em fundação, mas assim, se eu ia ter mais um cargo, eu ia vender mais o quê? Eu já vendi de tudo na vida, o que vocês falarem, eu já vendi, você entendeu? Eu trabalhei na Ambev, eu trabalhei na Unidev, eu já vendi shampoo, já vendi hambúrguer, já trabalhei no Burger King, já vendi esse frango, mas o fato é que teve uma hora que, um, não era mais dinheiro, não era mais poder, eu cada vez cuidava mais das pessoas, eu queria que elas, eu ficava feliz pelas conquistas delas, então, teve uma hora que eu falei assim, gente, eu tenho 45 anos, eu vou passar mais quantos anos nessa vida? O que eu estou aprendendo de novo? Eu sei que, teoricamente, eu tinha que me acalmar, não é isso? Fica calma, minha filha, mas aí não, eu e a Cissa, a gente olhou uma para a cara da outra e falou assim, vamos recomeçar? E isso passa pelo autoconhecimento também, eu e a Cissa, nós fomos movidas por desafio, desafio, e desafio, a gente vai ter 90 anos, as duas, com 90 anos, a gente vai estar buscando desafio, porque faz parte da gente, nós somos duas abelhas, entendeu? Então, faz parte também da gente conhecer a nossa natureza e saber que não é uma questão de dinheiro, de cargo, né? De reputação, é uma questão de você olhar e falar, cara, todo dia eu estou fazendo uma coisa que eu estou aprendendo uma coisa nova, que é uma regra minha de vida, tá, gente? Eu tenho 50 anos e eu falo, todo dia eu vou aprender uma coisa nova. Aí o time fala, agora aprende Slack, aí eu aprendo Slack, agora não, agora aprende o Figma. Aí eu, ai meu Deus, agora eu tenho que aprender. Então, mas é muito bom, no meu caso, você saber que todo dia você tem uma coisa nova para aprender. o que você falou sobre as conquistas irem perdendo um pouco do brilho, eu lembrei da palestra de um professor chamado Cláudio de Barros Filho, e ele gosta muito do filósofo espanhol, Spinoza, né? E ele falou sobre felicidade, né? Que felicidade, na verdade, quando você está com fome, talvez você já tenha visto essa palestra, mas eu vou ter que falar. Quando você está com fome, você quer muito uma coisa, a primeira porção daquela coisa é maravilhosa, mas a segunda já não é tão bom quanto a primeira, e você vai buscando aquela sensação da primeira na terceira, na quarta, até que na décima você já está empanturrado, e não tem mais sentido continuar. Eu acho que é um pouco disso que você está falando. Olha, isso é um fenômeno na psicologia, porque agora eu estudo psicologia, eu estou jovem, que chama acostumação, acostumização, não sei como é que fala isso, que é você se acostuma, a gente se acostuma a tudo. Então, a primeira vez você está muito feliz, e aí é o ser humano, ele se acostuma, entendeu? Então, você tem que procurar sempre coisas novas, entendeu? Sempre se desafiar. Você tem que aprender isso. Ou, por exemplo, você pode estar falando uma coisa engraçada? Pode, então. Uma das técnicas que eles falam para a gente não se acostumar e ficar infeliz no casamento, é de vez em quando escrever uma carta das coisas diferentes que você gosta do seu marido, da sua mulher, do seu parceiro. Porque mesmo no casamento a gente se acostuma, né, gente? Então, tem várias técnicas, por exemplo, para a gente olhar por vários, no caso, né, se você quer continuar casado, né, para você olhar nas suas relações o que tem de bom, porque a sua tendência é se acostumar. Que legal. É, a gente sempre tem que estar consciente, né, e essa consciência a gente vai perdendo aos poucos à medida que as coisas vão ficando automáticas, né? Então, eu, cara, é muito engraçado isso, porque é exatamente isso, as pessoas vão se acostumando e vão vendo aquilo ali como coisas corriqueiras, e aí perde o brilho. Mas quando você resgata a consciência de algo, quando você se torna consciente do momento presente daquilo que você está fazendo, tudo se torna novo novamente. Mas antes de fazer a última pergunta, eu quero trazer essas duas pessoas aqui, meus amigos, para a tela rapidinho, porque o Fábio achou que escapou, né? Ele fez a pergunta lá, o desafio e tal. O que você vai aprontar hoje, Clayton? Eu quero saber de vocês, vocês dois aí, qual foi o livro que marcou a vida de vocês e qual foi a viagem que marcou a vida de vocês também? Pá, faça as honras enquanto eu penso aqui nos meus, você é mais leitor que eu. O livro que mais me marcou foi o do Napoleon Hill, As 16 Leis do Sucesso, esse livro me transformou. Eu aprendi com esse livro que a gente não chega onde a gente quer chegar sozinho. A gente tem que construir nossa mente mestra com pessoas que tenham propósitos parecidos com o nosso, mas que se complementam. É mais ou menos o que a gente faz aqui no Insidercast, né? Eu tenho talentos que você, que o Clayton, que eu não tenho, que o Clayton tem e com a Bárbara também, a mesma coisa. Então, a gente, quando pensa em algum negócio, nas nossas relações, a gente tem que pensar na complementação. Não trazer uma pessoa que é igual a você não vai fazer a diferença. Imagina que com vocês duas também, né, Ceci e Flá? Você se complementa e por isso faz o sucesso que vocês querem ter com a Lana to Fly. Esse é o caminho. E com relação à viagem que mais me marcou, foi a minha primeira viagem que eu fiz para a Europa. Eu fui conhecer a cidade de Munique e fui conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre a forma que eles lidam com as pessoas. e vi que é muito diferente da cultura brasileira na questão da organização, na questão da disciplina. Só que, por outro lado, eles não têm coisas que os brasileiros têm, que é ser mais maleável, que é ser uma pessoa, assim, às vezes até mais feliz no que está fazendo. Então, eu vejo coisas, assim, uma coisa que eu percebi, né? Cada cultura tem a sua diferença e cada cultura também tem o seu ponto positivo e o seu ponto de melhoria. Como no livro do Napoleon Hill, como a gente tem que construir o nosso Mastermind, a gente também tem que entender as outras culturas para ser melhor como pessoa também. Isso me torna melhor também ao fazer essa observação. Imagino que para vocês também, né? Né, Bá? Com certeza. Bom, no meu caso, como, de novo, a gente é um diferente do outro, eu não vou puxar para o lado corporativo da questão do livro. Eu vou para um livro que foi, se não me falha a memória, tipo, um best-seller na década de 80, mas... Eu até sei qual. Foi muito louco como ele me chamou, assim, do nada para ler ele, né? Na época, eu fazia... Eu sou atriz, eu não sei se eu já contei isso no Insider Cat, mas também sou atriz, e eu estava no curso de teatro e eu li uma matéria sobre o Milan Kundera, e aí eu fui procurar sobre a insustentável leveza do ser. E esse livro me marcou muito, assim, na primeira leitura. É um livro relativamente antigo, mas muito atual, e que mistura vários estilos de narrativa, né? Por ser um romance, mas que fala muito de história, do que acontecia na União Soviética, ali na época, e sobre filosofia. Então, realmente, qual que é o peso de ser quem se é? De assumir as escolhas que se tem, de onde você quer chegar? É muito do que a gente está falando aqui hoje, né? E é o meu livro, assim, preferido da vida, o que eu... Se fosse para eu ler de novo, acho que por isso que o Clayton falou, porque o Clayton me deu um exemplar depois. De tanto que eu falei desse livro, ele me deu um exemplar. E acho que viagem... Viagem é... Nesse ponto, eu sou muito parecida com a Cláudia também. Eu não posso ver um avião, não posso falar no aeroporto, eu já estou lá sentada. Então, assim, eu adoro uma viagenzinha, então me chamou, estou no avião. Mas eu acho que tem dois lugares, na verdade, que são... Eu brinco que hoje eu moro em São Vicente como o estágio para depois morar nesses dois lugares, que são Porto de Galinhas e Maragogi. Eu amo demais aqueles lugares, eu me sinto em casa, me sinto acolhida. É essa coisa de troca, de a gente se sentir acolhida mesmo, de uma simpatia tão grande, de um lugar tão simples, mas você se sentir tão à vontade, uma beleza indescritível. Eu acho que isso que me marca bastante. Mas se eu pudesse, eu viajaria todo dia. Toda semana eu ia estar, como diz a música da Adriana Calcanhoto, um amor em cada porto, eu ia para cada semana e ia estar no lugar. Mas acho que é isso. Vamos esperar só um pouquinho agora. Cleiton Lúcio está de volta, eu vou fazer, vou devolver a pergunta para ele. Daqui a pouquinho. Ele caiu aqui. Eu acho que o Cleiton Lúcio foi para a Aspen, aproveitou essa saída. Deu um flash assim, rapidinho. Deu um flash, ele acabou fugindo. Ele trouxe a gente para a Raya. Você não vai fugir, não. Oi, pessoal. Você acabou fugindo da Raya, Cleiton Lúcio. Você vai ter que responder agora qual foi o livro que te marcou e qual viagem que mais marcou você na sua vida. A Bárbara acho que vai saber o livro, né? Não, talvez não saiba o livro, mas saiba o autor. Ah, o autor eu sei. É o Oxo. É a coleção inteira dele. Oxo. Tenho pelo menos 55, 60 livros do Oxo aqui. Mas acho que o livro que mais me marcou assim dele foi o Vivendo Perigosamente, A Aventura de Ser Quem Você É, que foi o primeiro, assim. Ele não é um livro denso. Ele, na verdade, é um livro com ideias compiladas. Mas na hora que eu li ali, eu falei, caramba, tem alguém que pensa parecido. Olha que pretensão, né? Mas, assim, foi muito legal aquele livro porque abriu a minha mente de uma maneira, assim, sensacional. E uma vez que você absorve algumas ideias daquele autor, você fala, caramba, realmente, né? E talvez ele tenha lá as piradas dele, as pirações dele, mas, cara, ele era uma pessoa que via a sociedade de fora da sociedade. Então, ele tinha os insights dele muito cirúrgicos ali. Foi muito legal esse livro. E acho que recomendo para todo mundo, né? Se você quer questionar um pouco a vida, leia algum livro do Oxo que com certeza vai ser mais e sair transformado. E foi o primeiro que você leu dele, não foi? Sim, sim, sim. Eu li esse livro acho que umas três vezes já. Tem outros melhores, tem outros melhores. Mas, assim, é um livro leve, é um livro que você pode ler, sei lá, em dois, três dias e vai abrir um pouquinho a sua mente, tá? Se você tiver sentindo alguns questionamentos sobre a vida, sobre a existência, é sensacional. E uma viagem, cara, não é nem pelo, como eu posso dizer, não é nem pela distância ou por ter sido maravilhosa a viagem, porque não foi. Mas foi uma vez que eu viajei com meu pai e com a minha mãe e com a Maresias que eu precisava de uma ajuda. Eu era corretor de imóveis e estava sem carro. E eu falei, olha, tem um cliente lá em Maresias que eu preciso atender. Vamos, vamos. E o meu pai tinha um 1 no 1.0. Cara, aquela viagem. E por que aquela viagem me marcou? Primeiro que foi muito difícil porque era uma estrada sinuosa, tem aquele canto do Moreira ali que eu... Meu, o carro sobe de primeira ou de segunda, fica pedindo, né? Marcha. Mas o legal foi o seguinte, né? Que meu pai falou pra mim, olha, não é o melhor carro, mas a gente vai dar um jeito. E ali eu comecei a entender essa mentalidade. Às vezes você não vai ter todas as ferramentas, às vezes você não vai ter tudo o que precisa pra desempenhar um bom papel. Mas dê um jeito. Você, cara, você tem tudo na sua mão. Não é as melhores coisas, não vai ser a melhor ferramenta, não vai ser o melhor momento, mas faça com o que você pode, com aquilo que você tem, onde você está. Uma frase do Churchill, mas eu acabei acompanhando a minha vida. e pra finalizar, o Fábio falou uma coisa muito engraçada sobre a mente mestra, que é outra frase, que eu acabei absorvendo, que é o seguinte, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E ter uma mente mestra, ter um grupo de apoio é exatamente isso. Insider, se você tem um projeto grandioso na sua vida, você vai precisar de outras pessoas. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais capacitada do mundo, mas você tem pontos cegos que outras pessoas vão te apoiar. Eu acho que essa é a minha mensagem por aqui. Pessoal, peço desculpas por ter posto vocês assim na fogueira, assim, sem pretensão, né? Tem volta. Não, no próximo episódio a gente faz o mesmo. Vai ter volta. Com você está tudo certo, tá? Tá bom, então, pessoal. Pode fazer. Eu estou aqui para apagar mico, não tem problema. Meninas, agora voltando aqui para o episódio, eu queria, antes de encerrar esse episódio, que vocês deixassem o recado final de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. Mas eu também queria que você deixasse as suas redes sociais, além do recado final, para que os insiders possam entrar em contato com vocês e procurem saber mais sobre a Loretto Fly. Muito obrigado, viu, gente? Bom, meu recado final tem a ver com o meu livro, O Jeito Rarvores de Ser Feliz, que, na verdade, esse benefício da felicidade está disponível para todo mundo, né? O cérebro pessimista pode virar otimista, basta a gente querer, basta a gente se empenhar, e estar aí para quem quiser aproveitar e tiver afim de, de fato, sair da zona de conforto. É isso. Minha rede social, Cecília Ivanisky, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E eu, o meu recado, eu estava aqui pensando, eu estava achando tão divertido que eu sou de Sertãozinho, Cleitonha de Pontal e tal, o meu recado final é que do jeito que a gente está falando parece tudo muito fácil, né? Parece que, ah, mas não é, assim, eu vivo conversando com jovens e os jovens falam, mas eu tenho vontade de desistir, né? E eu sempre falo assim, gente, todo mundo tem vontade de desistir, todo dia, entendeu? Dá vontade de desistir, mas é mais importante que a vontade de desistir é quando você está desanimado é você superar, encontrar forças, encontrar seus sonhos e ir em frente, né? Em frente. Do mesmo jeito que eu e a Cecília, a gente podia estar fazendo nada, a gente não quer desistir, né? A gente sempre tem isso, então não desista, não desista de você, não desista dos seus sonhos, né? Acredita que dentro de você tem uma coisa muito legal, né? E tem um outro livro que é muito legal, que tem um nome esquisito, chama Florescer, do Martin Selman, que fala isso, que a gente tem que prestar atenção no que a gente brilha na vida, nas coisas maravilhosas, que só assim a gente vai se desenvolver e florescer e não só ficar fazendo autocrítico o dia inteiro. Então, o recado é esse, olhe tudo o que você tem de brilho e não desista, não desista. Pega forças no outro dia e vá em frente, supera, que é mais importante que tudo. E a minha rede social, gente, eu acho que eu sou a Flávia Falgeres, tanto no Insta, quanto no LinkedIn, no Facebook, e eu acho que é assim que eu estou, Flávia Falgeres, essa é a minha rede social. Poxa, que legal contar com vocês aqui, a gente ficou muito inspirado com tudo que vocês passaram aqui para a gente, meninas, foi assim, de grande aprendizado. A gente sempre diz aqui no InsiderCast, a gente é um privilegiado, primeiro, por acompanhar a gravação aqui ao vivo e sempre aprender com convidados como vocês, e hoje foi um privilégio estar com vocês aqui nesse InsiderCast. Um privilégio também estar com o Clayton, com a Baia, com vocês, InsiderCast. O que ficou de insight para mim nesse episódio é que educação é a chave de tudo, a gente precisa estar sempre sintonizado, procurando mais, com aquela sede. A gente sempre repete aqui uma frase célebre do fundador da Apple, que vocês devem conhecer, que ele fala que a gente tem que ser sempre ávido para o conhecimento, é sempre procurar ser tolo e ter sede, ser sedento pelo conhecimento. E é isso que a gente sempre procura mostrar aqui no InsiderCast, procurar trazer um pouco de conhecimento, de aprender, e essa jornada não para. E saber um pouco mais do business de vocês, que democratiza um pouco essa questão da educação, que é uma coisa que a gente precisa muito aqui no Brasil, saber que tem pessoas como vocês que estão empreendendo num setor que é crucial para o desenvolvimento do país e das pessoas, a gente fica muito feliz com iniciativas como essa e pela humildade e carinho que vocês demonstraram aqui com a gente hoje nesse InsiderCast. Sou muito grato por ter aprendido com vocês e também sou muito grato a Bá Rodrigues. Bá, com você. Obrigada, Fá. Meninas, muito obrigada por esse episódio de tanta inspiração e que mostra que vocês já tiveram posições tão altas, mas como eu falei ali no meio do episódio, sempre tiveram a humildade de aprender com outras pessoas, de ouvir, de sentar, de mentorar, de ser mentorada também, de aprender também com essas pessoas. Eu acho que a gente, como o Cleiton falou, a gente realmente vai mais longe quando a gente tem outras pessoas por perto. Eu agradeço aqui agora publicamente nesse sinal de episódio a esses dois que hoje são meus sócios, mas que foram meus mentores em algum momento da vida ou em vários momentos, de pegar o telefone, no caso do Fá, e falar o que eu faço, para onde eu vou, que caminho que eu tomo. e isso nasceu de uma amizade, primeiro de trabalho, por ser fornecedora de onde ele trabalhava, depois isso extrapolou os muros e foi adiante. Todas as vezes que o Cleiton também segurou as minhas barras, ouviu os meus dramas, os meus dilemas, eu acho que todo mundo aqui acabou se ajudando nesse sentido. e como isso é importante, como é importante essa troca, esse aprendizado e esse aprender a voar. O nome da empresa de vocês não é à toa, a gente realmente precisa de outras pessoas para aprender a voar e voar alto, voar longe e perceber que o nosso horizonte é muito maior do que a nossa vista alcança, já diria lá a frase do célebre desenho da Disney, do Rei Leão, tudo isso aqui é muito maior do que a sua vista alcança, o seu reino é maior do que a sua vista pode te enxergar. E é isso, os nossos reinos particulares são maiores do que a gente pode enxergar. Mas se a gente tiver alguém no caminho para mostrar essa direção fica mais fácil, às vezes a gente tenta olhar e não, a gente olha mas não enxerga. Então, como é importante tudo isso. Obrigada menina, foi uma honra. Muito obrigada também a Cris da FSB que sugeriu essa pauta aqui para a gente e obrigada a ele, o nosso coach, More, Cleiton Lúcio e suas blusas maravilhosas. A gente se encontra no próximo Insidercast. Obrigado, Bah, obrigado, Fábio. Meninas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deixa eu só mexer aqui na câmera que eu estava cortando, eu sempre corto, incrível. Mas, gente, foi muito legal esse bate-papo, principalmente porque, por ser Master Coach, eu vejo a necessidade de realmente se desenvolver habilidades socioemocionais. O mundo, ele está em constante transformação e, por estar em constante transformação, é um mundo que às vezes as pessoas, elas não conseguem se conectar com a realidade porque quando elas se conectam com a realidade, a realidade simplesmente já mudou. E principalmente nessa época, né, desafiadora de pandemias, muitas pessoas precisaram buscar resiliências e recursos emocionais dentro delas. e elas descobriram que talvez elas nunca tenham ficado sozinhas tempo suficiente para desenvolver essas habilidades. E por causa disso foi muito mais desafiador. Então, o meu conselho aqui é busque sempre se autodesenvolver. Busque sempre se manter aprendendo coisas novas. Eu sempre falo isso aqui e eu não vou me cansar de repetir. Ligue os pontos, né, aquele discurso do Steve Jobs que ele aprendeu caligrafia na faculdade e não tinha tanto sentido naquela época, mas depois, quando ele começou a desenvolver os Macbooks, ele acabou usando o conhecimento de caligrafia na escrita do Macbook, né, esse foi um dado que a Deise, uma das nossas convidadas, nos trouxe e acabei lembrando agora. Então, assim, gente, sempre busque aprender coisas novas porque lá na frente você vai ligar os pontos. É inevitável isso. Então, sempre busque também se autoconhecer. Às vezes, você ficar um pouquinho sozinho vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Às vezes, você silenciar um pouco o caos que há à sua volta, o caos das redes sociais, porque é importante você estar conectado, mas não 24 horas por dia, por favor, porque às vezes você perde até a sua própria identidade. Se você ficar, por exemplo, muito tempo no Instagram, porque o Instagram é uma vitrine e às vezes é difícil lembrar disso em alguns momentos, porque, vamos pegar aqui o exemplo do Instagram, às vezes a grama do vizinho sempre é mais verde, mais lembre-se, é apenas uma vitrine, a realidade não é aquela o tempo todo, tá? Então é importante você ter esse tempo para silenciar um pouquinho os sons à sua volta e focar em si mesmo. Outra coisa, busque grupos de apoio, né? Como eu disse lá, fiz um paralelo com a frase do Fábio sobre o Mastermind, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado, e o grupo de apoio está aí para isso, e tenha mentores. E olha, um dado interessante aqui é o seguinte, lá no livro do Fábio que ele citou, que é as 16 leis do triunfo, o Mastermind não necessariamente são com pessoas vivas. O Napoleon Hill fazia um Mastermind com George Washington e com outras pessoas que já haviam partido, mas ele imaginava o que aquelas pessoas poderiam dar de resposta para ele, e a partir daquilo que ele imaginava, ele seguia as respostas. E ele fala no livro uma coisa interessante, que depois de um tempo que ele queria ser Mastermind com as pessoas imaginárias, ele ficava tão habituado a interagir com aquelas pessoas que já tinham partido, que aquelas pessoas começaram a criar características que a mente dele não produzia. Então, tipo assim, parecia, ele deu a entender que realmente ele acessava aquelas pessoas para quem tem crenças espirituais ligadas a isso, tá? Então, não dê desculpa que só existem pessoas ao seu redor que não tem nada a lhe acrescentar. Na verdade, todas as pessoas têm, mas existem pessoas que vão dar essa desculpa, tá? Ah, não, só tem gente besta do meu lado. Se você só tem gente besta do seu lado, procure na internet, procure nos livros, crie um Mastermind inicialmente mental, e depois busque essas pessoas que possam te auxiliar no seu caminho. O importante é não ficar parado, o importante é não desistir dos seus sonhos. Faça o que você tem, faça o que você pode com o que você tem onde você está todos os dias. E você vai ver que inevitavelmente em um momento da sua vida você se dará conta que você fez muito mais do que você imaginava fazer. É muito engraçado isso. Esse é um exemplo que a gente tem aqui no Série Cash, que às vezes eu brinco com os meus amigos aqui, meus sócios e amigos, e eu falo o seguinte, gente, são três meses para cá, olha quanta coisa já mudou. E aí quando a gente faz aquele mapa mental, a gente regride um pouquinho, a gente vê que realmente a gente evoluiu muito nesses últimos três meses, e quando a gente olha para o nosso futuro, a gente só vê coisas boas que podem surgir desse Insider Cash. Por quê? Porque a gente faz o que a gente ama, a gente faz o que a gente pode, com o que a gente tem onde está todos os dias. Então, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, e como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba Insider Cash, nós estamos no LinkedIn, arroba Insider Cash, nós estamos no YouTube, caso você esteja nos assistindo, que é o canal Insider Cash, e nós temos um e-mail para dúvidas, críticas, sugestões de pauta e tudo mais. E elogios também, tá? Porque a gente gosta também de ser elogiado às vezes, que é o contato arroba insidercom.com. Eu agradeço a você que nos assistiu e nos ouviu até aqui, e como sempre, nós nos encontramos num próximo episódio do Insider Cash. Tchau.